Pessoal, recado rápido, no final da semana passada sorteamos 6 camisas do sexto round para os membros do canal e nem todos apareceram para resgatar as camisas, então de repente você é membro do canal do sexto round levou uma camisa e vai receber em casa com frete grátis e não foi ver lá se você foi um dos sorteados então vá até a aba comunidade no youtube, vê lá os últimos posts e tem o vídeo do Carrano sorteando as camisas vê se você não foi um deles, beleza? Vamos para o conteúdo de hoje Quando a gente fala sobre o peso pesado é unânime, 10 entre 10 fãs de MMA querem ver Francis enganou o verso de Jon Jones, não tem jeito mas a questão passou a ser quanto vale o show, se por algum motivo místico Dana White me ligasse perguntando se eu toparia o predador camaronês e a minha resposta for, pô claro, mato ele, tenho um single leg bom, boto para baixo, pego as costas e estrangulo ainda no primeiro round o presidente do UFC satisfeito diria, ok, excelente, quanto você quer pelo serviço? e eu responderia, simples, basta passar a Apple para o meu nome, 100% da empresa como Dana obviamente não tem 2 trilhões de dólares sobrando, o que fiz foi basicamente dizer sim à luta, mas inviabilizá-la ao mesmo tempo isso os americanos chamam de price yourself out, que é pedir um preço que impossibilita o negócio é uma forma sutil de dizer não no meu caso, claro, por medo de ir a óbito no caso do Jon, de repente o cara legitimamente acredita que merece muito mais do que recebe quer reparação porque entende que foi mal pago no início da carreira, etc, etc de fato, não creio que seja uma questão de medo mas o que o ex-campeão dos meios pesados está fazendo a rigor é exatamente isso inviabilizando a luta que todo mundo quer ver no início da semana passada, ele disse publicamente que 10 milhões de dólares é muito pouco para enfrentar o Francis já no final da semana, o Mike Winklejohn, principal treinador do cara, disse no Submission Radio não entender porque essa não é uma luta de 50 milhões de dólares para o Jones e se o Winklejohn apenas passou adiante a vontade do Jones, se é assim que eles estão pensando um abraço para o gaiteiro, não vai ter essa luta, acabou porque 50 milhões de dólares provavelmente é mais do que o McGregor embolsou para fazer a luta contra o Habib e a gente está falando da maior bolsa da história do MMA e do lado A de um PPV que vendeu 2.4 milhões de pacotes o McGregor só fez mais de 50 milhões de dólares numa luta contra o Floyd Mayweather e porque eles venderam 4.3 milhões de pacotes a segunda maior venda da história de todos os esportes de combate e todos esses caras faturam somas vultuosas porque eles têm um percentual da venda é a boa e velha comissão o que o John Jones está pedindo aqui é uma grana garantida um fixo, independente se vende muito ou pouco e não é assim que a banda toca Jones vs. Engano sem dúvida é uma luta grande possivelmente passa aí de um milhão de pacotes vendidos mas também duvido que passe muito disso já falei aqui antes, o John Jones no auge contra o Daniel Cormier atleta olímpico americano com os dois saindo na mão no meio de um cassino vendeu 800 mil pacotes tem um grupo no WhatsApp de antigos apoiadores do sexto round lá dos tempos de site, de blog, né? que já está fora do ar há muitos anos e um rapaz perguntou por que o Dana White não aparece em público e explicita isso prova por A mais B que é inviável economicamente o que o cara está pedindo o lance é que o objetivo final do Dana White não é ganhar o argumento é casar a luta e pra isso o Jones precisa estar a bordo ele deu uma porrada na coletiva de imprensa dizendo que não parecia que o Jones estava muito afim de lutar dando a entender que tinha um certo medo e calou agora deixa a água passar por debaixo da ponte nessas horas dá pra entender bem o quão bem Dana White joga esse jogo ele botou a pilha, jogou a corda, o Jones foi lá, pegou e se enforcou com ela porque foi depois dessa pilha que o Jones disse que 10 milhões era pouco que o treinador pediu 50 milhões e a opinião pública acabou se voltando contra eles porque a frase 10 milhões é pouco pra mim aliena, desconecta ele do público, das massas porque acaba soando como um sacrilégio pra gente 10 milhões de dólares, 60 milhões de reais não é pouco pra 99,99999% das pessoas do planeta Terra então você perde o contato por mais que a maioria ache que ele é o maior lutador de todos concorde que ele deva receber mais e que o UFC paga mal pros lutadores o ponto é que a frase é mal trabalhada e faz ele soar elitista, arrogante, mimado, sem noção e etc se o Jones dissesse, por exemplo, que o UFC executa um percentual muito pequeno do lucro líquido pra bolsa de atletas e exigisse uma fatia maior da torta tipo, pessoal, eu sou o protagonista desse card e vou receber apenas 5% da receita acho que o justo é 10, 12, 15% e aí eu fico com um percentual maior e confio que vou atrair mais fãs porque eu vou entregar uma luta fantástica pronto, melhorou muito e ele tá falando os mesmos 10, 20, 30 milhões de dólares só que de uma forma rearranjada e mais inteligente aí agora, dada a situação, o UFC seguiu em frente e já tá tentando ativamente casar a Francis enganou versus Derek Lewis 2 segundo o repórter Ariel Hawane, da ESPN, só não assinaram os contratos ainda porque 12 de junho, a data proposta pelo Ultimate, era cedo demais pro atual campeão que quer mais um tempinho mas também acho que não vale a pena morrer de véspera o Jones vai sim perder a vez mas agora, nesse instante sigo achando que a chance dele dar um passinho atrás entender que não vão pagar o que ele quer um número que ele tirou da cabeça e que o tempo tá passando é grande ainda mais com a pressão pública atuando contra ele meu palpite é que veremos Jones versus enganou no finzinho de 2021 e por um preço pagável sem precisarem cobrar da gente mil reais por PPV e como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos o meu ponto de vista o que vocês acharam do Dana White passar o Jones pra trás dele perder essa rodada e trazer o Derek Lewis revoltante ou faz sentido no tabuleiro de xadrez do ponto de vista das negociações? comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer às camisas do sexto round participar do nosso conteúdo e ajudar o canal a crescer considere virar um membro Rester All American clicando no botão azul aqui embaixo e hoje mais cedo rolou o podcast do sexto round financiado graças aos nossos membros eu, André Azevedo e Lucas Carrano debatemos o GP da categoria até 77kg no UFC que virou muitas lutas casadas e respondemos quem vai vencer Kamaru Usman pra conferir é só clicar no link aqui do lado ou conferir as plataformas como você pode ver aqui embaixo Google Podcast, Apple Podcast e Spotify beleza? grande abraço a todos muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima